Abertura Foi com 45 voluntários de Aveiro, Braga, Coimbra e Lisboa, Porto, Viana do Castelo, Viseu, França e Espanha, que se realizou o primeiro campo de Severo do Voga, promovido pela Associação de Gesta Change, em conjunto com a Câmara Municipal e a Fundação Mão Amiga, que visou reabilitar 11 habitações, sem contudo deslocalizar os seus moradores, mas integrando-os no projeto de reabilitação da sua própria casa. Simão, há poucos dias de campo de férias, vamos pegar mesmo nessa palavra. Isto é um campo de férias, enfim, que visa também ajudar muita gente, vão ser 20 dias, muitos voluntários e vamos recuperar aqui o maior número de casas possível. Acaba por ser um campo, dois campos de 10 dias, mas para essas pessoas que estão de férias acaba por ser um campo de trabalho, de educação. Mesmo aqui no chamado Teatro Operações, mesmo numa das casas a recuperar aqui no Fojo, isto não se pensa que são umas pinturas, umas coisas. Para você aqui, falo também de recuperações profundas, falamos de casas de banho novas, de tetos, de soalhos, de paredes. Já tens experiência com tabas, ver esta ansiedade, fizeram um batamento antes no terreno, como é que está a correr isto? Sim, está a correr muito bem, estamos adiantados ao planeamento, que é uma coisa um bocado inédita nas obras. Começámos devagarinho, começámos com pinturas há muitos anos e hoje em dia já temos a sorte de conseguir, através dos mestres de obras e pessoal mais profissional, conseguimos fazer telhados, casas de banho, aqui estamos a fazer uma casa de banho, um soalho novo, pintura. Em 11 casas são 10 casas de banho? 10 casas de banho e 10 telhados, portanto, a maior necessidade é a nível rural, encontramos muito isto, que é muitas pessoas sem casas de banho e com infiltrações. Vim ter aqui com este pessoal, que tem feito um trabalho ótimo pelo que eu tenho ouvido e então estava cheio de vontade também de vir cá a visitar e a dizer... E aqui isto até está adiantado. Sim, pelo que o Simão, aqui o nosso coordenador, diz, as coisas estão a correr bem, estão a correr bastante adiantadas, acho que isso também é fruto do ótimo trabalho que eles têm feito e, portanto, acho que estamos num ótimo caminho. Fale-me um bocadinho deste conceito e da associação. Ok, sim, nasceu em Portugal em 2010 e desde há 3 anos atrás temos apostado bastante de como é que o projeto, como é que isto pode ser, de facto, melhorado e replicado para outros sítios do país, porque, de facto, esta necessidade existe de todo lado, esta pobreza habitacional e nós queremos chegar a todo lado no país e, na verdade, depois também pensar internacionalmente. Sim, são 11, são 11 causas exatamente, dispersas por todo o Conselho, só há uma freguesia, penso eu, que não estará envolvida, o resto é um trabalho de desenvolvimento comunitário, de recuperação de famílias, de recuperar vidas, é um projeto enorme em tão pouco tempo, realmente 20 dias para fazer isto tudo, estamos a pensar na reabilitação, esta change é fantástica, eu diria assim, os heróis disto tudo são os voluntários que aqui estão, que vêm através deles. Depois, todo o trabalho de reabilitação das famílias prolonga-se até 2019, com assistentes sociais, com psicólogos, portanto, que irão trabalhar para que tudo isto se torne possível de reabilitar casas e reabilitar famílias. Isto realmente, nós precisávamos de mais um projeto ou menos destes, mas este por si já vai dar vida, não só qualidade de vida, mas vai dar também animação e vida às próprias pessoas que aqui habitam nestas casas. Hoje visitámos algumas, tenho-as visitado todas e tenho acompanhado realmente o trabalho que estas equipas fazem, que é uma maravilha. Portanto, para eles o meu grande abraço, porque são eles os grandes heróis e os grandes realizadores desta obra e deste projeto.